E falando em recursos da União, mais de 57 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial de 600 reais. Mas tem gente que ainda não teve acesso ao benefício. Veja agora as orientações da Caixa para tentar resolver o problema. Meu nome é Adriana Lopes e eu gostaria de ver o que está acontecendo, né? Por que eu não recebi até agora? Qual o problema? Assim como a Adriana, algumas pessoas ainda não descobriram o porquê de ter o auxílio negado. Segundo a Caixa Econômica, que é a agente pagadora do benefício, os motivos mais comuns têm sido ter vínculo empregatício, não informar óbito de membro da família, já receber algum benefício do governo ou ter renda salarial superior a 3 mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. Mas, pelo aplicativo da Caixa, é possível saber o que pode ter acontecido. Para isso, você deve clicar no campo Acompanhe sua solicitação. Em seguida, devem ser informados dados pessoais. Se ao tiver o cadastro contestado, você quiser tentar de novo, é só clicar em Fazer nova solicitação e preencher todos os dados mais uma vez. Após ser enviado, o cadastro volta para a posição em análise. Já se você quiser contestar o fato de ter o benefício negado, atenção, essa operação só pode ser feita uma única vez e você recebe um alerta sobre isso. Depois, basta aguardar a nova resposta pelo próprio aplicativo. E aí E aí E aí